Nesta quarta-feira, governadores pediram a deputados e senadores da base aliada do governo para que aprovem a proposta de recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira CPMF. Os governadores sugerem uma alíquota de 0,38%, maior do que a proposta de 0,2% feita pelo governo federal. Para eles, o imposto deveria ser dividido entre União, Estados e Municípios. Entre os governadores presentes estavam o Pezão, do Rio de Janeiro, e o Wellington Dias, do Piauí.